Vamos fazer agora, uma oração da Umbanda ao Orixá Regente, para fortalecer a fé, venho pedir com fé e humildade, ao meu Orixá Regente, que fortaleça meu espírito e dê suporte a minha fé, para que eu possa evoluir em minha jornada pessoal, pelo apoio do Deus Pai Olarum, e da força de todos os Orixás da Umbanda, eu agradeço todas as graças que alcancei até aqui. Sei que posso perder as esperanças, frente a certas adversidades, por isso, venho pedir amparo de meu Orixá Regente, como Axé de meu Orixá Regente, sei que posso vencer meus inimigos, e conquistar vitórias nos negócios, em minha vida pessoal e social, meu Orixá Regente, com vosso apoio, eu fortaleço minha fé em todos os Orixás e entidades da Umbanda, Para guiarem meus caminhos rumo ao sucesso de meus ideais, saravá todos os Orixás, saravá meu Orixá Protetor, publique suas orações aos Orixás em nosso site, acesse www.raizesespirituais.com.br E aí